Bebinho de safado Dá patinha pra mamãe Vou lhe taca, vou lhe taca É muito safado esse menino Cadê beijinho de mamãe? Ai que beijinho gostoso Ô menino que beijo Cadê a patinha? Dá a patinha pra mamãe Dá a patinha pra mamãe Good boy Good boy Ele deu a patinha Ele é muito bonito É um menino safado É um safadinho Cadê o brinquedo? 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 Olha o brinquedo dele Traz o ursinho pra mamãe Traz o ursinho pra mamãe Dá a mamãe brincar Tu quer brincar com esse ursinho? De quem é esse ursinho? É do Bevilândia? É, esse ursinho é do Bevilândia? Oh, coisa bonita De mamãe Tá muito lindo Esse menino Tá brincando De quem é esse ursinho? De quem é esse ursinho? É esse ursinho? De quem é esse ursinho? É do Bevilândia Não, não é do Bevilândia Cadê o ursinho do bebê? Cadê o ursinho? Cadê o ursinho? Oh, oh É safado Cadê o ursinho? 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 Obrigado.